A prova tava pico, 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 mesmo de picar mesmo É bom todo mundo até inspirar na sala E a morte tá fora, esse jeito com o olho do barulho do barulho O que é que você que vamo fazer? Mas ainda tem mais pro tema, mas a segunda prova é Parcelau Parcelau Você vai estar no vídeo? Você vai estar no chão, Parcelau Ai Mano, ele chapa Olha aí, que coisa que vamo fazer? Mas ainda tem mais pro tema, mas a segunda prova é Parcelau 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 O bagulho é doido O bagulho é doido B.J. Andermit Coru já Coru já Coru já Coru já Macra É E Legenda por Sônia Ruberti